Salve rapaziada, como vocês estão velhos? Suavidade? Seguinte mano, vocês já viram no título aí, hoje a parada vai ser da hora, porque eu vou trazer aqui pra vocês só os lances icônicos mano. Eu fiz aquela famosa pesquisa lá no Twitter, dessa vez né, teve bastante gente respondendo, mas só de times específicos, tá ligado? Alguns eu tive que dar uma pesquisada, mas eu vou mostrar pra vocês aqui a jogada mais icônica de cada time da NBA mano. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá ligado? E mano, deixa aí nos comentários qual que é o seu time e na sua opinião qual que é a jogada mais icônica da história do seu time. E rapaziada, eu não falei pra vocês nas últimas semanas, tá ligado? Mas saiu vídeo novo lá no Marginal Influencer, certo? Vídeo de X1, tá? Fui desafiado por um X1 valendo uma premiação aí, tá ligado? Foi muito da hora, desafiado por um inscrito aí e ele fez uma parada muito da hora mano. Então assistam lá rapaziada, Marginal Influencer, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, canal onde eu posto o meu dia a dia e sempre tem aquele rachãozinho, tem um X1, tem alguma coisa envolvendo o basquete. Então fortalece lá, segue e agora bora pro vídeo rapaziada. A gente poderia começar aí pelo Atlanta Hawks, tá ligado? Só que ninguém citou uma jogada do Atlanta Hawks e eu também não consegui encontrar uma tão icônica assim né, então eu falei, ah, não vou colocar porque vai que eu falho alguma besteira, mas se você for um torcedor do Atlanta Hawks, deixa aí nos comentários. Vamos passar para Boston Celtics rapaziada. E a jogada mais icônica aí selecionada, esse aí mandaram no Twitter, quem mandou aí foi o Celtics Pride lá no Twitter e a galera concordou com ele com certeza. Foi o roubo do século de Larry Bird que ele fez aí nas finais de conferência de 1987. Inclusive essa jogada eu vi alguns dias atrás no documentário dos Bad Boys né mano, que o Larry Bird ele vai tentar fazer a sexta, não consegue ali né, tava faltando segundos ali, 5 segundinhos tá ligado? Era só o Isaiah Thomas cobrar a lateral ali, só que o Larry Bird conseguiu roubar a bola, fez o passe, eles fizeram a sexta e ganharam esse jogo rapaziada. Foi loucura isso aí tá? O Isaiah Thomas era só ter segurado um pouquinho, ele tava jogando muito nesse jogo e esse passe errado que ele deu aí acabou acabando com a performance dele e também depois disso aí o Celtics avançou pras finais da NBA. Agora rapaziada vamos falar do Brooklyn Nets, do Brooklyn Nets a gente tem uma jogada mais atual aí da época de ouro, daquele ano dourado que o Brooklyn Nets teve ali com o Kyrie Irving, Kevin Durant e também James Harden. E foi essa jogada sensacional, olha o passe do Blake Griffin e do Kyrie Irving, aí sobrou essa ponte aérea pro... Nossa velho, pro Kevin Durant mano, jogada, essa é a real jogada tá ligado? Real jogada porque o time inteiro trabalhou a bola e finalizou ali com a ponte aérea sensacional velho, você tá maluco mano, essa jogada aí foi pesada. Seguindo aqui rapaziada, a gente vai pra Charlotte Hornets mano e tem um game winner sensacional de Jeremy Lamb, esse aqui é loucura cara, loucura. Hornets tava perdendo aí de 112 a 114 pro Toronto Raptors e aí cobraram o lateral ali meio que errado, Jeremy Lamb pegou a bola e jogou pra cima e vai Jesus e toma, caiu a bola. Simplesmente isso, Van Vliet desacreditado, o time do Raptors desacreditado, os caras fizeram isso aí fora de casa tá? Mano, loucura, loucura total velho, tá maluco. Teve várias outras jogadas aí também que eu fiquei em dúvida, Kimball Walker, teve as jogadas lá da época do Larry Jones, época do Alonso Mourne, época do Maxie Boogs, tá ligado? Só que essa aí né, loucura. Agora rapaziada, vamos falar de Cleveland Cavaliers e vamos falar do momento mais épico do Cleveland Cavaliers que foi quando eles foram campeões aí em 2016 e não poderia ter outro lance a não ser Block by James de LeBron James. Não, Block by James de Kyrie Irving, que merda que eu tô falando aqui cara. Simplesmente com o jogo empatado, faltando acho que 1 minuto e 50, o LeBron James dá esse Block no Igo Dalla aí que, cara, esse aí foi pra sacramentar a vitória, né? Aquele tipo de jogada que você faz pra sacramentar a vitória e sacramentar o primeiro título aí do Cleveland Cavaliers. E essa aí com certeza foi a melhor final da história da NBA e podemos discutir aí se não foi a melhor final da história do esporte, tá? Cabe uma discussão, cabe um top 5, um top 3 talvez, não sei, mas isso aí foi pesado demais. Seguindo, rapaziada, a gente vai falar de Dallas Mavericks e agora, infelizmente, contra o meu Los Angeles Clippers e aconteceu recente, na bolha, em 2020, num jogo sensacional do Luka Doncic, onde ele fez um triple-double com não lembro quantos pontos, mas foi tipo assim, uma performance que entrou pra história da NBA e pra carimbar o cara me faz isso. Faltando ali, ó, 3.7 segundos, tá ligado? Dallas Mavericks com a bola, aí caiu, ó, o Red Jackson que sambou na frente do Luka Doncic, toma game winner. Pra empatar a série aí, né, 2x2 e isso é louco, mano, esse aí foi sensacional, tanto por conta da performance também da Luka Doncic, né, mano? O cara destruiu nesse jogo e ainda finalizou com um game winner no overtime, véi, cê tá maluco? Isso aí foi doideira demais. Agora, rapaziada, vamos falar de Denver Nuggets, mano, e esse aqui foi difícil achar alguma coisa do Denver Nuggets. Pensei até numa dunk que o Jerry Smith dá, eu não lembro em cima de quem foi, eu sei que ele posteriza o cara de uma forma absurda, tá ligado? Só que aí, né, aconteceu nessa última temporada o game winner do Nicola Yocchi e não tem jeito, né? Faltando simplesmente 3,6 segundos, Nicola Yocchi recebe a bola ali, ó, corta pra lateral e tome aí, ó. Deu uma de Stephen Curry e, mano, na casa dos caras, véi. Que isso, Nicolás? Que que é isso, cara? É, é, tem jeito, né? É o maior da franquia, né, mano? É o maior da franquia, não tem como. Mas essa jogada aí, ó a cara do Stephen Curry, que que é isso, cara? Que jogada, que jogada. Continuando aqui, rapaziada, vamos falar de Detroit Pistons, mano. Dessa vez vai aparecer Detroit Pistons aqui, a galera não costuma ajudar muito nessas pesquisas aí, tá ligado? A galera do Detroit Pistons, só que é um dos meus jogadores favoritos, né? Vai aparecer aqui, que é o Isaiah Thomas, mano. E nesse game winner que ele fez aqui em 1987 também. Joga ali, ó, voltando 5 segundos. O Isaiah Thomas recebe a bola e simplesmente vai pra cima de 2 ali. Faz o resverso e toma. E toma, game winner do Isaiah Thomas, mano. Essa camiseta eu achava muito da hora, que tá escrito o nome completo do cara, tá ligado? Não só Thomas, mas Isaiah Thomas, assim. Muito da hora esse uniforme do Detroit Pistons. E essa comemoração do Isaiah Thomas é icônica, né? Ele fazendo a dancinha aqui e tal. Você tá maluco, mano. Lembrando aí, você torcedor, se tiver um outro lance aí, por favor, deixa aí nos comentários, tá ligado? Também deixa aquele like maroto aí no vídeo aí, mano, pra fortalecer. Joga naquele seu grupo de basquete, tamo junto, vamos pra cima aqui, velho. Chegou a hora, rapaziada, de falar de Golden State Warriors, mano. E assim, o Golden State Warriors disputou diversas finais aí nos últimos anos, tá ligado? Só que um lance aqui que vai aparecer, não é de playoff, não é de final, tá ligado? Mas é um lance icônico também pra NBA, que é o game winner do Stephen Curry em cima do Oklahoma City Thunder. Jogo empatado, 118 a 118 e o Stephen Curry para lá do meio da rua e toma! Toma, velho! E, mano, a confiança, tipo, fora de casa, o cara é desenrolado, velho, desenrolado. Ó, e a comemoração? Essa é a comemoração dele, eu gosto, você é louco. E, mano, esse jogo aí, cara, na casa do Oklahoma City Thunder, tem um vídeo que mostra a perspectiva da torcida do Oklahoma City Thunder, assim, mano. Tipo, os caras ficam desacreditados com o que aconteceu, simplesmente. E nesse aí, cara, acho que a torcida do Golden State Warriors vai concordar comigo, tá ligado? Tem várias outras jogadas também que eu gosto. A dunk do Baron Davis em cima do Kirilenko também é uma parada muito da hora. Só que aí a galera escolheu, né? Quem escolheu foi o Corneta Warriors, ele que mandou essa jogada aí, tá ligado? Agora, rapaziada, vamos falar de Chicago Bulls, mano. E quem mandou esse aqui foi o Sincero Jordan lá no Twitter, tá ligado? E não tem jeito, né, mano? Esse aqui é simplesmente o último arremesso do último jogo pelo Chicago Bulls, né? Do último título de Michael Jordan, tá ligado? O arremesso que simplesmente fez o Michael Jordan ganhar o seu sexto título da NBA. E é o The Last Shot. E aí, né, mano? O Michael Jordan rouba a bola ali do Carmelone, tá? E vai levando a bola pro ataque, simplesmente. Parecia que os caras estavam, sei lá, é mágica essa jogada. Porque você consegue ver todos os detalhes, tudo que tá acontecendo, tá? A torcida do Utah Jazz desesperada. Vai Michael Jordan ali e faz o crossover, não, né? Porque teve a mãozinha ali. A Federação Internacional de Crossover não validou esse crossover. Mas a jogada foi um impacto pro cara tomar um crossover. Mas foi um impacto pra ser uma falta de ataque, ainda mais nessa época aí. Mas, enfim, The Last Shot de Michael Jordan. Essa jogada aí foi surreal, surreal, mano. Tá louco. Agora, rapaziada, vamos falar de Houston Rockets, mano. E quem mandou essa jogada aqui foi Space City BR, né? Ele mandou aqui, ó, Mario L, o Beijo da Morte, né? Que foi a virada de 4x3 pra cima do Phoenix Suns aí, né? Do Houston Rockets. E ali começou a caminhada pro título de 1995 aí do Houston Rockets. E também ele disse que foi ali que o time, né, ganhou o apelido de Clutch City, né? E teve esse arremesso aí. Vamos ver aqui, ó. Faltando 11 segundos, ele recebe a bola ali no corner, arremessa e toma. Jogadinha simples, mas histórica, tá ligado? E teve, ó, o Beijo da Morte, né? Que foi chamado... E essa aí entrou pra história, né? Bicampeonato aí do Houston Rockets. E essa temporada aí foi braba, tá? Porque eles não começaram tão bem assim e conseguiram ser campeões da NBA, mano. E agora, rapaziada, vamos de Indiana Pacers e uma jogada aqui do Red Miller, mano. E quase que essa jogada passa batida. Eu tinha simplesmente se esquecido dessa jogada aí, que foi quando o Red Miller fez 8 pontos em 9 segundos aí pra virar o jogo pra cima do New York Knicks. Playoffs também ali, ó, de 1995. O Red Miller recebe a bola e toma. Matou essa bola de 3. Aí ele vai lá, não contente. O que ele faz? Rouba a bola de novo. Vai do mesmo lugar e toma a bola de 3. Agora faltando 13 segundos. E aí depois disso aí o John Starks, ele vai pra linha do lance livre, erra os dois lance livres, daí o Red Miller pega o rebote, sofre a falta e consegue cobrar os dois lance livres aí, mano. Fez 8 pontos em pouquíssimos segundos, tá ligado? E com isso aí o Indiana Pacers conseguiu vencer o jogo aí contra o New York Knicks. Agora, rapaziada, vamos falar de Los Angeles Clippers, mano. E essa aqui eu que escolhi. Eu que escolhi. Eu falei, não, essa aqui eu vou ter que escolher. E é a dunk do DeAndre Jordan em cima do Brandon Knight. Tinha aquilo ali, velho. Na moral. É simplesmente aqui, ó. Here comes Chris Paul, the love, the jam. Mano, o cara assassinou, cara. Simplesmente essa aí é considerada a dunk da década. Porque, mano, aí eu comecei a olhar mais de perto, assim, os detalhes e tal, mano. Se você vê da onde o DeAndre Jordan pula, onde o Chris Paul joga a ponte aérea, da onde ele pula, mano. Essa época aí era fácil, né, velho? É só tacar a bola pra cima, DeAndre Jordan, Blake Griffin, dois caras que pulavam pra caramba. E aí, né, o Brandon Knight inocente, né, ele que é um dos caras mais azarados da história da NBA, foi inocente, querer pular pra cima do DeAndre Jordan e aí, né, aí ficou pra história, né? Ficou pra história. Você tá maluco, ficou no pôster, velho. Agora vamos falar de Los Angeles Lakers, rapaziada. E essa aqui eu fiquei entre três jogadas, tá ligado? Primeiro foi o Derek Fisher fazendo aquele game winner com 0.3 décimo, sei lá quanto tempo. Mano, é pouquíssimo tempo, tá ligado? Pra cima do San Antonio Spurs. A segunda, uma ponte aérea do Kobe Bryant pro Shaquille O'Neal, que também é bem icônica, se não me engano, nas finais de conferência de 2000, alguma coisa assim. Só que aí, né, a rapaziada escolheu o Baby Skyhook do Magic Johnson, que também foi em 1987, mano. Que da hora, muitos lances aqui de 1987 nesse vídeo. 106 a 105 pro Boston Celtics, faltando ali 7 segundos no relógio, né? E aí, quem que vai cobrar? O próprio Magic Johnson que vai cobrar a lateral ali, ó. Não, não é o Magic Johnson, não. Ele recebe e tal. E ó que tem o carinha do Jabá ali. Ele faz o Baby Skyhook e toma. E aí, faltando dois segundos ali, né? O Boston Celtics não conseguiu fazer a sexta. Mas ficou na história, mano. Porque o cara meteu o Skyhook com o carinha do Jabá em quadra, tá ligado? O carinha até ri e falou, olha só, você roubou o meu lance, cara. Que que é isso? Mas eu acho que a torcida do Lakers concorda com isso aí. Agora, rapaziada, vamos de Miami Heat, mano. E do Miami Heat, cara, muita gente mandou aquela enterrada que o LeBron James dá contra o Boston Celtics e tal. Mas, mano, nada se compara à bola de três, né? O game time do Ray Allen nas finais de 2013. Jogo 95 a 92 ali, né? E aí, o LeBron James tenta a bola de três, não consegue. Pega um rebote, o Ray Allen vai do corner e toma. Faltando 5.2, mano. E essa bola aí fez o jogo ir pra prorrogação, tá ligado? E, mano, surreal, surreal. Essa bola do Ray Allen aí salvou o título, tá? Salvou o título aí de 2013, velho. Você tá maluco, mano? Agora, rapaziada, a gente vai falar de Milwaukee Bucks, mano. E lance recente também das finais onde o Milwaukee Bucks se consagrou campeão aí. E foi basicamente o lance... Começou a caminhada pro título, vamos dizer assim, né? Devin Booker ali, ó, indo pra cena do TJ Tucker. Vai tentar fazer. Você não consegue, Drew Holiday rouba a bola, vai no contra-ataque, joga essa ponte aérea pesada pro Giannis Antetokounmpo pra colocar aí 122 a 119, faltando 13 segundos, velho. E a partir dali, né? O Milwaukee Bucks ganhou esse jogo. Consequentemente, ganhou o próximo, tá ligado? Se consagrou aí o campeão da NBA, mano. Mas esse lance aí mostra o trabalho em equipe do Milwaukee Bucks. Olha, falei bonito agora, hein? Falei bonito, fi, vai. Você tá maluco, fi. Agora, rapaziada, vamos para Minnesota Timberwolves, mano. E o mano do Conexão, tio Wolves, lá no Twitter, ele me mandou. Só que ele mandou, tipo assim, foi um bagulho icônico, que é o Kevin Garnet defendendo o Steve Nash, batendo palma assim na cara dele e gritando. Isso aí, mano, icônico demais. Só que a gente precisa de um lance, uma parada e tal. E aí eu escolhi, né? Já que a gente tem esse aí do Garnet, que é uma parada mais antiga, eu peguei uma mais atual, que foi a Dunk do Anthony Edwards contra o Toronto Raptors. Como novato, tá? Como novato. Olha isso aí, mano. Véi, olha a impulsão desse... Olha onde ele subiu, velho. Tipo assim, ele enterrou e continuou subindo, velho. Tipo, mano, como explicar? Como explicar isso aí para gerações futuras? Também para gerações passadas também. Não sei se alguém conseguiu voltar no tempo aí. Mano, o que foi aquilo, cara? O cara simplesmente voou e não parou de subir, velho. Você tá louco, você tá louco. Agora, rapaziada, vamos de New Orleans Hornets ou New Orleans Pelicans, né? Por que eu falei Hornets? Porque eu coloquei um lance da época do Hornets, uma época que eu acompanhava. E essa enterrada do Chris Paul para cima de Dwight Howard, tá? E Dwight Howard novinho. Época que ele pulava pra caramba. Não que ele não bloqueie agora ou não bloqueava nos últimos anos, mas nessa época ele estava voando, literalmente, né? E aí, mano, o Chris Paul do nada tirou uma enterrada aí na cabeça do Dwight Howard. Mano, olha a diferença de tamanho. Olha o cara, loucura. Até o torcedor, o mini torcedor do Orlando Magic ali, ó, comemorou, velho. Você tá maluco. Dunk pesada, né? Uma das dunks mais inesperadas aí da história da NBA, podemos dizer. Agora, rapaziada, vamos falar de New York Knicks. Vamos falar de um lance que aconteceu nos playoffs de 1993. Que já que a gente mostrou, né? Já que teve o John Starks perdendo os dois lance livres lá e tomando o game winner depois, o game de lance livre. É, vamos mostrar um lancezinho dele aqui, né? New York Knicks vs Chicago Bulls e vai John Starks e sobe pra cima de Horace Grant e Michael Jordan, velho. Simplesmente, simplesmente, pra cima dos dois. Se a gente gosta de dunks inesperadas, entre aspas, né? O John Starks, ele mandava algumas e tal. Mas essa aí, pra cima do Horace Grant e do Michael Jordan, ficou pra história, mano. Você tá maluco? Vamos falar agora, rapaziada, de Oklahoma City Thunder. Só que não. Não vai ser Oklahoma City Thunder, porque a gente vai falar de Seattle Supersonics, rapaziada. Seattle Supersonics. Vamos voltar lá pro passado. Vamos voltar nos playoffs de 1992. Golden State Warriors contra Seattle Supersonics. Shawkamp recebe essa bola aí e manda essa paulada. Mano, essa dunk é sensacional. Ainda mais por conta, ó, ele enterra. E aí ele vira pro cara e aqui, ó. Tá ligado? Mano, muito da hora, velho. É da hora demais. Tá maluco, mano. E essa dunk aí... Claro, teve várias jogadas do Oklahoma City Thunder e tal. Mas essa dunk é clássica. Se você colocar o top 50 da NBA, as jogadas mais icônicas da NBA, essa aí vai aparecer em todos, mano. Então não tem o porquê não colocar esse lance aí, né? Embora seja o Seattle Supersonics. Vamos falar de Orlando Magic agora, rapaziada. E o perfil do Orlando Magic Brasil, perfil oficial, me mandou aqui essa jogada, né? E aí contextualizando aqui, que foi em 1995, quando o Nick Anderson roubou a bola de Michael Jordan, né? O Magic venceu a série e foi o único time a eliminar o Bulls de MJ nos playoffs dos anos 90, tá? E esse aí, mano... Vamos ver, vamos ver. Começa aqui com o torcedor do Orlando Magic já rezando porque ele falou, putz, o Michael Jordan tá vindo aí. Ele vai vir jambrolhando. Mas aí, o Nick Anderson conseguiu roubar a bola. Ele roubou a bola do Michael Jordan e aí o Orlando Magic saiu vitorioso desse jogo aí, mano. Lanço icônico, né? Lanço icônico pra eliminar o Bulls do Michael Jordan aí, tá? E em 1995, eles chegaram nas finais da NBA, tá? Foram pras finais e infelizmente não foram campeões. Mas tá bom lá, né? Tá bom lá. Mas valeu aí um grande salve pro Orlando Magic BR. Agora, rapaziada, vamos falar de Philadelphia 76ers. E, mano, essa jogada aqui, na verdade, eu fiquei em dúvida. Porque muita gente mandou o Rock the Baby do Julius Erving lá dos anos 80. Só que aí depois, mano, muita gente mandou a jogada do Alan Iverson. E não tem como, não tem como. As duas são icônicas, tá ligado? Só que muita gente, muita gente mesmo mandou a jogada do Alan Iverson, tá ligado? E aí, né, é isso. Finais de 2001 aí, Alan Iverson versus Tyron Lue. E ele dá esse crossover icônico aí, ó. Mata a bola, tá ligado? Levando o Seagsters aí a vencer o jogo 1 das finais da NBA contra o Lakers. E, mano, era uma diferença gritante ali de talento, tá ligado? Só que aí, eu acho que o mais icônico é a passadinha por cima do Tyron Lue, né? Eu acho que mais icônico do que a bola. Eu acho que todo o contexto também, né? Do Seagsters vencendo o jogo 1, do Iverson fazendo essa última bola. Só que tem uma coisa que quase ninguém fala, é que o Tyron Lue tava marcando muito bem o Iverson no terceiro quarto, tá? O cara tava marcando muito bem. Mas, enfim, foi a jogada aí que a galera, a massa, escolheu. Agora, rapaziada, vamos falar de Fênix Sanz. Esse aqui também foi treta. Ninguém comentou lá, e aí eu tive que ir atrás, e aí, né? Eu falei, ah, vamos ser justos, né? O que que acontece? Mais um Game Winner em cima do Clippers, né? Pra provar pra vocês que eu não sou clubista nem nada, tá? Posso ter colocado o lance do Chris Paul ali nos lances? Posso, mas tá aí, ó. Tá aí. E eu lembro muito bem desse jogo, mano. Foi na bolha, e o Zubat tinha entregado um rebote de ataque que a gente tinha pego, tá ligado? Entregou na mão dos caras, e aí fez esse Game Winner aí, icônico. Na cara do Paul George. O Paul George também, né? É um imã de tomar Game Winner, né, velho? Putz grila, hein, Paul George? Que que é isso, cara? E aí foi icônico, né? O Devin Booker deitado, olhando assim pra cima do lance. Acho que na época o Fênix Sanz até colocou de capa o bagulho, tá ligado? E isso é louco. O Clippers foi azarado nessa bolha, hein? Meu Deus do céu, cara. Rapaziada, Portland Trailblazers, mano. Ih, velho. Acho que não tem como, né? Dame time, Dame time, rapaziada. Um dos Game Winners mais icônicos da história dos playoffs. E ó, o que que eu falei do Paul George ser um imã de tomar Game Winner, tá ligado? Só que esse aí foi pra eliminar o Oklahoma City Thunder, velho. Meu Deus do céu. Jogo empatado também. O cara lança uma bola lá do meio da rua, igual o Stephen Curry tinha feito. Nossa senhora. Não, esse aí é surreal, mano. Esse aí é surreal. E também é surreal o Demi Lillard já olhando pra câmera, assim, ó. Que isso, cara? Que Game Winner sensacional. Tá maluco? Isso aí ficou pra história também. Agora, rapaziada, vamos falar de Sacramento Kings. Quem mandou essa aqui foi o irmão do legadão. E ainda mandou, assim, essa aqui você viu ao vivo. E eu realmente vi essa ao vivo aí. Eu e o Caio fomos a loucura nesse Game Winner aí. Game Winner não, foi uma dunk. Desculpa aí. Eu e o Caio fomos a loucura nessa dunk que o Malik Monk fez aí, mano. Foi muito engraçado. Os caras perdem a bola, né? Jaron Fox recupera, dá o passo pra trás e toma! Mano. Vé, essa dunk foi embaçada. Foi embaçada. E a gente tava lá torcendo pro Utah Jazz. Do nada o cara mandou essa dunk. E a gente levantou e começou a comemorar, assim, que nem louco. Eu vou levantar pra ele. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! E aí eu olhei pro lado e não tinha ninguém comemorando, porque nós tínhamos em Utah. Aí eu pensei, falei, vixe, vai pegar mal. Tem até um carinho olhando pra nós, assim, ó, com um bom cara feio, tá ligado? Mas, enfim, Malik Monk representou nessa aí, véi. Você tá maluco? San Antonio Spurs, rapaziada, e pra mim, mano, esse lance aí eu vi. Na época eu pirei também, porque foi uma dunk simplesmente do nada. E num momento histórico aí, né, mano? Foi nas finais de 2014. Mano Ginobili posterizando o Chris Bosh, mano. Você tá maluco, véi. Spurs tava ali cinco pontinhos na frente, né? E aí eles pegaram o contra-ataque e veio Mano Ginobili como que não queria nada. E toma na cabeça do Chris Bosh. Cê é louco, véi. Foi nesse jogo aí que o San Antonio Spurs se consagrou campeão da NBA, né? Campeão aí em 2014, mano. O bagulho foi pesado, véi. Agora, rapaziada, vamos falar de Toronto Raptors, mano. E quem mandou essa aqui foi, meu mano, Raptors Brasil, tá? E ele até falou, essa aqui é fácil demais, né? Não teve como. Que foi o The Dagger de Kawhi Leonard pra cima do Philadelphia 76ers, né, mano? Que o Kawhi recebe a bola, corta pro fundo ali, ó. Vai na cara do Joel Embiid, a bola bate, 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 bate. Cai na cesta. Aí a galera vai à loucura. Até o Joel Embiid foi à loucura também. Que isso, cara. E, mano, esse lance aí, ele tenta repetir até hoje, tá? Até corta pro mesmo lado, faz o mesmo arremesso, só que a bola nunca cai, né? Às vezes ele nem consegue cortar porque a galera já marca ele sabendo que ele vai cortar pra lá. E aí se ele for pro outro lado, ele... Ô, eu tô desabafando aqui sobre o Kawhi. Desculpa aí. Desculpa aí, galera. Mas, enfim, essa aí foi a jogada mais icônica aí do Toronto Raptors, né? Que começou o caminho pro título. Vamos de Utah Jazz agora, rapaziada. E a gente tem essa bola aqui que colocou o Utah Jazz nas finais da NBA de 1997, feita aí por John Stockton. Ali, ó, finalzinho do jogo, faltando dois segundos, deixaram o homem livre. Deixaram o homem livre e ele meteu esse Game Winner aí, mano. E colocou o Utah Jazz nas finais da NBA, mano. Eu não lembro se teve um Game Winner assim, né? Tipo, Game Winner mesmo, tipo, num estouro pra colocar um time nas finais. Mas esse aí foi o do John Stockton, né? Representou bastante pra cima do Houston Rockets. Só que aí depois eles perderam as finais, né? Infelizmente. E por último, rapaziada, e não menos importante, temos o Washington Wizards, que foi difícil também encontrar, ninguém mandou. Só que aí eu lembrei de um lance que eu assisti essa série, tá? Foi em 2015, playoffs de 2015. E foi quando o Paul Pierce fez o Game Winner aí pra cima do Atlanta Hawks. Esse foi pesado, mano. Faltando sete segundos ali, ó. O Paul Pierce recebeu a bola e esperou. O cara é o The Truth, né? The Truth pra cima de três, velho. Cê é louco. Pesado demais, pesado demais, velho. Esse é sensacional, mano. Cê tá maluco. Paul Pierce, Paul Pierce. Em 2015, tá? Era ali o vintage do vintage Paul Pierce. Acho que nesse mesmo dia teve um Game Winner do Derek Rose, mano. Cê é louco. Pesado demais, rapaziada. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, mano. Deixa aí nos comentários também o seu time e sua jogada favorita, né? A jogada mais icônica da sua franquia. Também deixa o like, se inscreve no canal. E até a próxima. Tamo junto.